O LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, alertou que vem registrando um significativo número de casos da Covid-19 nos últimos dias. E a explicação pode ser o período eleitoral. Desde agosto, o laboratório vem recebendo 100 amostras a menos a cada mês. Atualmente, são cerca de 490 por dia. Mas o superintendente alerta que nas duas últimas semanas, os casos positivos para a Covid-19 apresentaram um pequeno aumento. Recentemente, nas duas últimas semanas, nós observamos um sensível aumento do número de casos positivos, em torno de 20%. Então, a gente, como Vigilância Laboratorial, estamos atentos a esses casos para reportar em tempo real, através de nossa liberação online, dos nossos resultados. O retorno da economia, o retorno das pessoas às suas atividades, a maior circulação das pessoas, claro que isso pode influenciar com o aumento das taxas de positividade e aumento dos casos relacionados à infecção pelo Covid-19. A preocupação agora é com um possível aumento considerável no número de casos por causa do período eleitoral, que geralmente proporciona muitas aglomerações. A recomendação é que as pessoas não relaxem e sigam todos os protocolos sanitários. A orientação é tomar os mesmos cuidados que têm que ser tomados desde o início. Individuais, cuidados individuais como higiene pessoal, uso de álcool gel, uso de máscara. Então, evitar aglomerações e fazer o distanciamento social naquele ambiente. De acordo com o último boletim epidemiológico do novo coronavírus, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, atualmente Sergipe apresenta 80.925 casos da doença e 2.124 mortes.